Boa tarde galera do canal PJD, Paulo Henrique PJD, gente, é uma honra trazer esse grande clássico dos games para vocês aí gente, esse game que revolucionou a indústria dos games, gente, olha, eu vou lhe falar, esse aqui é um jogo que marcou geração, marcou a minha, com certeza marcou a sua então já peço agora para vocês se gostaram do jogo aí, se gostaram da dica que eu vou dar uma dica aqui, muita gente não conhece, com certeza jogador de game retorno, muita gente não conhece, quem gostou, dê aquele like, ative o sininho de notificação, inscreva-se no canal, se puder compartilhar, conto com vocês aí, vou mostrar esse pequeno dica que eu descobri há um tempo, né, e eu vou passar para vocês também depois no próximo vídeo, de onde eu descobri essa dica, vamos lá gente, vamos começar quando eu vejo esse jogo entrando aqui, eu volto no tempo, olha que esse é um jogo aqui que marcou muito mesmo, até hoje desculpa gente, vou cortar o jogo aí, tá para adiantar o vídeo, é uma dica rápida, para quem joga, um pouco de retro, quem vai jogar, vai ficar espantado com essa dica aí, com certeza, até porque eu sei que você, que muita gente está vendo, né, e vai dizer assim, ah, isso aí é uma dica besta aqui, Mas muita gente não conhece Eu tenho certeza que muita gente passou batido nisso aí Sofria pra zerar o jogo Mas é uma boa dica, uma excelente dica, gente Essa dica aqui é o seguinte Certo? Eu vou passar pra vocês aqui Essa dica, ela funciona no Resident Evil 2 DualShock Certo? Vocês vão entrar no Select quando começar o jogo E vão aqui nas configurações Vão botar tipo C Pra ficar em mira automática Tá? Vocês vão colocar em mira automática O que vocês vão fazer agora? Vocês vão segurar o R1 Certo? Vão segurar o R1 E apertar quadrado dez vezes Funcionou Tá vermelho Tá? Já tá funcionando o jogo Tá tudo infinito Todas as armas com munição infinita Gente, vamos começar o jogo Tá vendo aí galera? Como é que ficou? Infinitinho aí, olha Só o filé, papai Agora ficou um doce Cara, esse jogo é muito massa Esse jogo é muito massa Gente, maravilhoso 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 Então as ocksåÇ pôr Quando você vem Inovação Muita Ela Muita 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 Fe